Começa agora o programa Costa Vivo Brasil, oferecimento, revista Costa Brasil, Tarcísio Matheus Veste, ótica e elogioaria São Sebastião. Ótica e elogioaria São Sebastião. Tradição e qualidade que você conhece há anos, em São Sebastião, Caraguai e Ilhabela. Relógios das melhores marcas, óculos de sol, joias e com atendimento personalizado. Preços diferenciados, descontos especiais e as melhores formas de pagamento. Na Ótica e elogioaria São Sebastião, você conta com serviço especializado, rápido e de qualidade. Ótica e elogioaria São Sebastião. Tem sempre uma perto de você. É isso aí galera, mais um programa Costa Vivo Brasil, transmitido para todo o planeta através do site costavivivrasil.com.br. Tarcísio Matheus está aqui, passando o Réveillon, na realidade um dos melhores Réveillons que eu já passei na minha vida, depois de 47 anos, no Avenida Paula Sim Santos. Conheci um grupo fantástico de amigos, o Grupo Max, que o Nuno, Portuga, Marquinhos e também o Crico. A gente fez uma inauguração esse ano que passou, de 2016, do Los Hermanitos. E aí acabou de três sócios viraram quatro sócios. Ganham um irmão, na realidade. E eu, no programa de hoje, além de você ver os melhores momentos do Réveillon de Santos, que foi um dos melhores do país, até mais do que no Rio de Janeiro, a gente vai mostrar os 25 anos do Beto Carreiro World. Um cara que trouxe alegria para o país e era louco que nem vocês, porque o cara maluco que chega na Penha, no bairro da Penha, compra o espaço, e depois de 25 anos, hoje é o parque mais visitado da América Latina, merece o nosso respeito. Mas é um cara meio doido, né? Já morreu, mas continua louco. E eles também não é diferente. Por quê que não são diferentes? Os caras começaram, queridinho, há 15 anos atrás, se juntaram, Cristo, Marquinho e o Portuga, e começaram a montar os seus negócios, Dom Duarte, agora a Vinda da Palace, Mara é Mansa, Pículo, e tem coisa muito melhor para frente que vocês vão conhecer. Então, meu irmão, não sai daí que o programa Costa Vim Brasil vai mostrar para vocês um Réveillon de rei. Tem mais! Tem um saco preto aqui, ó. Tem um saco preto aqui, ó. Esse saco preto no Réveillon. Um saco preto, mano. É sacanagem, hein? O que é que tem aqui dentro? Dá uma pegada, dá uma pegada, dá uma pegada no saco, Portuga. Não, não pode olhar. Dá uma pegada, não. Ó, tem surpresa aqui. Não sai daí não, Costa Vim Brasil. Já volta já, já. Com essas três feras aqui em Santos. Um saco preto aqui em Santos. Um saco preto aqui em Santos. Um saco preto aqui em Santos. Porto Grande Hotel, o mais conceituado hotel de São Sebastião. Com quatro mil metros quadrados de jardim, piscina, wireless, sala de TV e de jogos, salão de convenções, maravilhosa área para casamentos, eventos e festas de frente ao mar. Um lindo bar à beira da piscina e o charmoso restaurante Alacate aberto ao público. Todos os apartamentos com ar-condicionados e as diárias já incluem café da manhã. Porto Grande Hotel, reservas e informações, consulte. portograndehotel.com.br ou através do telefone 12-389-2-11-01. E aí Tchau. 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 E aí galera, dica de hospedagem aqui em Bariloche, gostoso, ambiente familiar. Vamos lá, Wimps. Essa hosteria muito bacana da minha amiga Paola. localizado apenas 5 km do aeroporto internacional de Guarulhos, o maior da América Latina, o Bristol International Airport Hotel, oferece um mundo de conforto para quem viaja negócios ou a lazer. Sua decoração elegante e infraestrutura completa, somadas à excelência nos serviços, atraem os mais diversos visitantes, que saem sempre com um sorriso no rosto. Os 330 apartamentos do Bristol International Airport Hotel foram feitos para você, mobiliados e decorados, pensando sempre na sua praticidade e conforto. Tchau. 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 da área de gastronomia apesar de o Cristo sempre ser da área de gastronomia mais shows e tal, aí a gente fazia e tal, vamos comprar e aí a história começou do grupo Max o primeiro espaço foi o Dom Duarte Dom Duarte, gastronomia porque nós frequentávamos lá gostávamos do local como acho que as pessoas que frequentam lá, vão se deliciar onde a Olímpia sempre mandou na área, e vocês conseguiram dividir esse público conseguimos, isso não é uma crítica à gestão anterior jamais, mas cada um gere do jeito que acha que deve nós achamos que temos que cativar o público não é porque é uma casa a casa tem um glamour, graças a Deus é muito bonita, quem não conhece passe lá vocês vão ver que é muito bonita e não fique assustada com o glamour porque os preços são acessíveis eu estive lá hoje, deixa eu falar pra você um negócio eu comi uma salada uma salada de frutos do mar com polvo, com maçã verde e eu bati uma foto dele no português com a gastronomia você mandou ele pra cozinha e ele que bolou alguns pratos explica a você melhor ou numa boa noite é um grande prazer ter você no com a saúde, feliz ano novo pra ti hoje eu peguei você trabalhando lotado a casa e comi um risoto também hoje de frutos do mar fantástico você vai pra cozinha você entende culinária como é que foi esse convite uma boa noite boa noite esse convite surgiu através não só da amizade e do relacionamento que nós temos familiar que nos fez apostar e fazer o que nós temos de bom para oferecer para o público aqui em Santos nós somos uma família nós gostamos que as pessoas visitem as nossas casas como família porque nós fazemos com que realmente isso aconteça e cada vez mais vamos lutar mais por isso para que tudo aconteça da melhor forma você trouxe algo de Portugal também importante de lá alguma culinária e também você oferece ao seu público aquilo que você também gostaria de ir com a sua esposa ou com o seu filho ter num restaurante que você for visitar é mais ou menos isso você faz com que o cliente tenha aquilo que você queria receber é, exato porque nós nós fazemos o que o cliente gosta o que o cliente deseja nós vamos proporcionar para que realmente isso aconteça não é? porque o que nós queremos para nós e para a nossa família nós queremos para todo o público e as famílias que nos venham visitar aqui é isso agora o Crico até me emociona porque eu lembro da história dele lá de trás um vendedor de mate Marquinho mas que guardou seu dinheirinho que mostrou a qualidade da do caráter porque a pessoa precisa ter caráter para ser sócio de duas pessoas tão bacanas como é que foi o Crico a a união tipo falar vem cá vem trabalhar com a gente como é que foi e como é que você se sente hoje nessa grande família uma boa noite boa noite irmão prazer ter você aqui mais uma junto o que que acontece eu venho calgando aí há muito tempo batalhando um dia dei uma sorte aí montei a mistral no Guarujá aí com a montagem da mistral precisava de um cara que me ajudasse aí no show investimento e tal apareceu o Marcos dos Portores do qual sempre investiu comigo falou pô não quero aparecer não quero pagar eu falei irmão vamos ganhar dinheiro isso é o que eu gosto aí ele veio investiu para no futuro apareceu o Nuno aí em São Paulo correndo doceria me gusta entendeu rede de loja de São Paulo daquele jeito que você me conhece sempre comprando problema entendeu com isso tudo o que que acontece a gente formou essa sociedade maravilhosa como a gente fala aqui não é jogo de interesse aqui é irmandade aqui é família hoje ele cuida do meu filho eu cuido do filho dele você vai ver por aí a gente carregando o portuguinha ele beijando o meu filho eu cuidando da filha dele que todos trabalham no grupo entendeu então a gente foi lá Dom Duarte que era onde eu encontrava com ele e falava pô Marcos preciso de um dinheiro para comprar um show e tal ele pô eu sei que é lá a gente chegava sabe aquela coisa por que que acontece eu tinha tudo na casa mas faltava alguma coisa eu chamava o Marcos Marcos vambora tal aí ele tinha uma garrafa de vinho entre um uísque eu não sou de beber mas para fazer negócio você até faz um esforço entendeu e o Nuno veio aí com todo o potencial dele lá de Portugal entendeu e a gente conquistou cara hoje são cinco casas hoje o Dom Duarte gastronomia Los Hermonitos Piccolo Giovanni Maré Mansa o hotel tem mais algumas coisas aí que a gente está no é isso que eu vou falar agora ele falou ele está falando sobre o futuro eu acho que em breve aí no ano de 2017 nós vamos estar com eles no meu na minha festa do dia 17 aonde eles fizeram uma promoção com a revista Costa Brasil e vai ter um cara com a tanto bens que vai passar aqui uma semana vai conhecer os restaurantes é verdade o cara foi sorteado com o número 37 Crico está aqui no M&M aqui ó Crico Brinda Palace e realmente ele foi aí o que aconteceu ele o cara da rádio pegou sorteou o bagulho e deu pra outro o seguinte que foi o Flavinho do 38 e ele vai vir passar e nós vamos mostrar tudo agora é o seguinte hoje nós temos uma brincadeira que nós vamos fazer com vocês saco preto na realidade no ano novo é um saco que vai trazer alegria você vai botar a mão aqui você vai tirar um deles aqui tira qualquer um tira qualquer coisa tira qualquer coisa qualquer coisa tirei isso tirou ó 25 anos de Beto Carreiro hoje tá vendo aqui isso aqui é o seguinte você acaba de ganhar dois ingressos de março ou novembro pra ir com a sua família lá beleza agora vem cá Portuga tira aí qualquer coisa esse relógio aqui é o seguinte ó são cinco pra uma da manhã cinco pra uma da manhã é só pra informar a hora isso é só pra informar a hora tá é só pra informar a hora esse relógio aqui é muito caro deixa ele aqui tira outro Portuga tira outro chiclete pode chupar pode chupar vai tu 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 quem que é o mais pimenta dos três aqui esse é o símbolo do Loser Maria esse é o símbolo esse é o mais pimenta esse é o que apronta esse é o pimenta esse é o pimenta agora tira mais uma tira mais uma tira mais uma tira a Portuga isso é o seguinte eu não sei eu não sei pra que essa porra serve mas é seu é seu é meu é meu é meu eu não sei pra que serve vamos lá mas é do Beto Carreira vai isso aqui você ganhou um bombom um bombom mas eu já comi eu já comi eu já comi vamos tirar outra tudo Beto Carreira hoje aí aí isso aqui é uma bateria uma bateria uma bateria uma bateria é um bumbo é um bumbo é um bumbo e esse aqui é o ingresso do show do Duca Pantaleão que nós vamos mostrar agora aí Duca Pantaleão pra vocês dia 19 vai lá Sandra busca o resto pra nós eu vou por um breve tempo a bola começando daqui a pouquinho uma surpresa pra eles sai daí não eu vou por um breve tempo para ti Paraty 33 cozinha internacional combinada as delícias brasileiras em peixes frutos do mar e massas by Dom Pepe de Nápoles além de petiscos e porções que acompanham as diversidades do mais completo bar do Brasil fim de semana sempre uma atração musical diferente com muita gente bonita e um atendimento de primeira quando você vier a Paraty venha conhecer o Paraty 33 Bar Music Grill e descubra porque esta é a casa mais visitada deste patrimônio do Brasil Bar do Hélio apresenta o melhor das cozinhas alemã e brasileira toda quinta-feira festival da cozinha alemã aos sábados a melhor feijoada com pagode Bar do Hélio o chope bom de copo Avenida Castelo Branco no Sumaré Na Praia Martim de Sá a praia mais badalada de Caraguá fica o Quis Conofre Deliciosos pratos drinks bebidas geladas água de coco e música ao vivo todo final de semana Quis Conofre o melhor ponte da região Praia Martim de Sá Caraguatatuba Telefone 3882 1044 Em Ubatuba tem Leme 100% Bar e Lanchonete de dia você toma o melhor e mais barato café de toda a região sempre acompanhado de salgados fritos e assados toda hora sem contar com o suco mais caprichado do calçadão de Ubatuba venha para o paraíso do litoral norte de noite você já sabe Leme 100% Império Tricolor mais que toda a torcida adora assistir os principais campeonatos de futebol Leme 100% Império Bar e Lanchonete onde a galera se encontra em dois endereços É isso aí galera estamos de volta aqui no programa Costa Vip da Riveon vamos mostrar um pouquinho Marquinho dos melhores momentos da minha estada em Curitiba e também no Beto Carreiro World onde nós cobrimos os 25 anos desse grande complexo de lazer que vocês hoje são parceiros a gente já volta já já aí galera depois do Natal maravilhoso partimos Riveon Pedro vai ficar com a mão isso aí ganhou um relógio lindo de Natal ganhou uma viagem para a Disney ganhou um boneco também do Santos cadê o boneco Pedro? cadê o boneco? tá guardado? tá aí ó meu óculos da Rótica do Geração Sebastião de Natal olha que lindo eu também é e esse meu óculos lindo bora passar o Riveon primeiro uma festa grande no Beto Carreiro World passando por Curitiba Bonero Camboriú e depois Riveon em Santos Avenida Palace não percam no Costa Vip Brasil valeu feliz ano novo Pedro sim Música Bora, 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 mete o carreiro hoje Música 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 Acabamos de chegar, Beto Carreiro World E agora, vambora entrar Só autoridade, 25 anos Beto Carreiro, bora Música Chegando no Beto Carreiro World A inauguração oficial vai ser agora Aqui no memorial No Beto Carreiro Estamos chegando Olha essa cobertura Maravilhosa dos 25 anos O tempo passa voando Quando a gente se diverte Olha lá, Beto Carreiro Vocês são Muito legais de ter vindo aqui Mas eu quero falar o seguinte É uma honra grande pra mim Ter pessoas como vocês Pra tocar Esse sonho, muito obrigado Que homenagem Bonita, né E eu vi um pouquinho Do seu depoimento A sua emoção E saber Que todos os empresários estão aqui E sabem Que Beto Carreiro desenvolveu e muito Toda essa região, né Uma boa tarde É um grande prazer ter o senhor No Costa Rio Brasil Pra nós é uma alegria Sempre quando viemos ao parque Porque você consegue Interagir com tudo aquilo Que o Beto Carreiro Construiu pra nós O sonho dele Tornou-se o nosso sonho E a amizade Que eu tinha com ele Às vezes que eu Descilava com ele Quando nós empinávamos Os cavalos juntos Quando nós viajávamos juntos Quando ele apontava Onde iria construir Cada um desses equipamentos Está guardado Em nossa memória O parque Beto Carreiro É o pulmão Do turismo De Santa Catarina E por que não Do Brasil Eu tenho viajado muito Nesses últimos sete anos Com a revista Costa Brasil Que eu entrego Na mão do senhor Também divulgando A cidade de Santa Catarina Aliás Já vai passar Pro senhor E viajando Com o senhor Valdir Viajando Com vários empresários Pelo Brasil E pelo mundo Estivemos agora na FIT Onde Rogério Siqueira Fez o convite pra mim Esse ano O senhor como secretário De Santa Catarina Vai continuar Que se trabalhe Todas as feiras Porque Santa Catarina Hoje É o único estado Do Brasil Que está presente Em todas Com estandes gigantes Maravilhosos Esse é o segredo Vocês levam Até o agente de viagem Santa Catarina Dentro da casa dele Já pensou você ter Alguma coisa bela Importante E não Falar pras pessoas Que ela está À disposição De cada um Então nós temos Que mostrar Para as pessoas Nós temos Que dizer O que nós temos E só poderemos Fazer isso Viajando Participando De standard Falando com as pessoas Divulgando Em revistas Televisões Jornais É fazer Com que as pessoas Interagem Com aquilo Que você tem Então sem dúvida Alguma As belezas De Santa Catarina Os eventos De Santa Catarina Continuarão Sendo divulgados No Brasil E no exterior Grande abraço Muito obrigado Feliz ano novo E vamos falar A frase dos 25 anos O tempo passa voando Quando a gente Se diverte E a gente aqui Se diverte E quando vê O dia acabou Que bacana Olha o seu Bodinho também está aqui O seu Bodinho estava Conversando com o secretário De Estado do Governo E parabenizando A Santur Pelo trabalho Que ela vem realizando Durante o ano todo E vários anos Até aqui Não é por acaso Que hoje Santa Catarina É o destino mais procurado Do Brasil E com muitos méritos Agora Que festa bonita Do Beto Carreiro Valdir Você emocionou Com essa homenagem Que pessoas importantes Que passaram pela vida dele Declararam agora no telão Não tem dúvida Eu me emociono Porque eu conheci o Beto Antes do parque Eu conheci o Beto Como dono De agência de propaganda Então A minha recordação É bem maior Do que o parque Eu vivi O início do parque Então tudo isso Que foi comentado Com essas pessoas Ilustres Que falaram Sobre a vida Do Beto Carreiro A gente só pode avalizar Não tem Não existe palavra Eu Eu coloco ainda Que A alma dele Ficou aqui dentro Não é só A questão do esforço E todo o sonho Mas a alma dele Quando a gente entra aqui No parque Nós encontramos A alma do Beto Carreiro Sobrevoando Esses ares Maravilhosos Do parque Beto Carreiro O senhor tem inúmeros Seu Valdir De 25 anos atrás Quantos leitos Tinham na região E o que esse parque O que esse louco Que o Rogério Siqueira Falou ali Porque só o louco mesmo É que É constrói Que vai pra cima É o cara que trabalha Todos os dias E não E não perde o seu sonho O senhor tem inúmeros De quantos leitos São hoje E quantos tinham Há 25 anos atrás Há 25 anos atrás Aqui na região Deveria ter uns 8 mil leitos E hoje Passa uns 30 dias Essa é uma É uma forma De você Imaginar O que aconteceu Relacionado com O advento do parque Nessa belíssima região Do Brasil São Valdir Feliz ano novo Com o senhor Parabéns ao parque Parabéns ao trabalho Da Santura Os empresários Que trabalham muito Eu sempre falo isso Nas suas entrevistas E no VIP Convex de abril Eu vou fazer textão Que o senhor mostre No telão do Teatro Mário Covas Onde nós vamos realizar Aquele congresso Que eu já convidei Para o senhor Vou também entregar Uma revista Costa Brasil Que aliás Está divulgando Ela tem dois lados Do outro lado Está Santa Catarina Divulgando várias coisas De Santa Catarina E desejar ao senhor Um feliz ano novo E que 2017 Nós nos encontramos Em todas as feiras Do Brasil e do mundo Muito obrigado Eu agradeço Que venha a Santa Catarina E que venha o Beto Carreiro Obrigado Valeu, valeu Bom, e olha Que eu encontro por aqui Os meus grandes amigos Que estão sempre Nas principais feiras De turismo do país Conheci eles Em algumas feiras De Ribeirão Preto Eles foram também Para Campinas Parece que Esse ano de 2016 Não percorreram as feiras Mas sempre Quando eu venho aqui Eles tratam a gente Com muito carinho Eu vi você Se emocionando ali Porque você Representa O Beto Carreiro Já há muito tempo Eles descobriram No seu talento O Beto Carreiro Como é que é esse peso Essa responsabilidade Uma boa tarde Um grande prazer ter você No Costa Rio Brasil Boa tarde Então é uma responsabilidade Muito grande Há sete anos Em abril Faz sete anos Que a gente está aqui E para mim Sempre uma honra E sempre uma emoção Todos os dias Que a gente termina o espetáculo E as imagens Que o Beto passa no fundo Eu sempre me emociono Todos os dias É um peso É uma pessoa Que não é fictícia É uma pessoa Que viveu Então é uma responsabilidade Muito grande De representar Agora como é que foi isso Quem falou pra você Desculpa O seu nome é verdadeiro Não como Beto Carreiro Sandro Sandro Chegou pra você Ele falou assim Olha Vai lá Que você parece o Beto Carreiro Como é que você fez Pra aprender A montar um cavalo Fazer os gestos dele Conta um pouquinho Essa história rapidamente Então Em 2010 Eu fiz uma audição No Rio de Janeiro Sou carioca E audição com o Tim Rescalo Com o Michael Klenk Que era o diretor do espetáculo E acabei passando E vim morar em Santa Catarina E cheguei aqui Descobri que ia fazer o Beto Carreiro Fiquei apavorado Achando que eu ia me colocar Pra enfiar a cabeça Dentro da boca do jacaré Petigues lamendo meu rosto Fiquei um pouco apavorado Mas depois descobri Que era só o trabalho com os cavalos Que já é uma grande coisa É um trabalho bem difícil E aí tivemos os nossos instrutores E treinadores Que fizeram aula com a gente Durante sete meses A preparação para o espetáculo Foram sete meses Até que o espetáculo Ficasse pronto E como é que O Sandro arrumou Essa parceira linda Meu nome é Júlia E a gente faz o musical Do sonho do cowboy Eu faço o personagem da Lully Que é a mocinha Que é apaixonada pelo cowboy Até eu que sou mais bobo, né? Vamos ver então Os melhores momentos Desse grande espetáculo E toda vez que eu venho Com a minha família São vários anos Quero mandar um beijo Para os amenzinhos Para todos os nossos amigos Que é onde a gente é sempre Muito bem recebido E você sabe O quanto que o meu programa De televisão Eu gosto da VIP Divulga Santa Catarina Divulga o Beto Carreiro Vou dar uma revista de presente Tem que ter duas Tem mais uma ali na mochila Para uma Para ela também Que vocês não casaram não, né? Não, então vai uma revista Para cada casa Obrigado, viu? Beto Carreiro Parabéns 25 anos Valeu, obrigado, gente Aproveitem Qual é o seu sonho? Independente do caminho Que irá percorrer O destino vai apresentar Inúmeros desafios E você precisa saber Como superá-los Você quer uma dica? Primeiro Sonhe Saiba onde você quer chegar Pense grande Mas nunca esqueça Que a simplicidade Está nas melhores coisas Tenha em mente O seu objetivo E busque realizar Com dedicação e cuidado Aquilo que te faz feliz A diferença para alcançar O que mais deseja É o comprometimento Com a sua própria linha Do tempo Deposite amor Em tudo o que você faz Esta é a principal magia Para as coisas acontecerem Acredite em seus ideais Busque força Para enfrentar as barreiras De coragem Para trilhar o seu caminho E sempre Confie em seu propósito Tenha criatividade Seja diferente Faça a diferença É preciso mais que talento Para alcançar o sucesso Engajamento E persistência Também devem fazer parte Do seu dia a dia Por outro lado Seja paciente Permita-se apreciar A alegria de cada momento Faça da sua história Um mundo de diversão Compartilhe seus sonhos Com as pessoas que você ama Elas te darão segurança Para desbravar Essa aventura Que se chama Vida Abrace as oportunidades Às vezes O que mais deseja Pode estar a um passo De você E acima de tudo Acredite Pois você Já está construindo O seu legado Aqui tudo será Para sempre possível Basta só você Querer E acreditar O que mais deseja O que mais deseja É questão de você estar lá Você sabe que convite seu É uma ordem Mas assim Estava no protocolo Chorar e se emocionar Daquele jeito Bom dia Não estava Bom dia Não estava Claro que não Mas é que É uma situação aqui É onde o povo se diverte E é muita responsabilidade Para a gente fazer isso Mas tem que fazer isso Com muita emoção Então aquele momento ali Foi o momento que a gente Se entregou à emoção Mas sem dúvida nenhuma É um prazer te receber aqui É um prazer receber A todos vocês Ele vai mostrar um pouquinho Do que é O Beto Carreiro Oro Mas sem dúvida nenhuma 25 anos De muita luta Mas que está projetando Para mais 25 anos 50 anos De muito sucesso Conversando com O presidente da Santura O senhor Valdir Ele falou Caramba Tarcísio Eu conheci o Beto Como o Rogério também conheceu E há 25 anos atrás Nós tínhamos na região 8 mil lentes Hoje são 30 mil E a responsabilidade Do Beto Carreiro Não é o Rogério Sem dúvida E esse crescimento Está gerando Inclusive muitos empresários Muitas empresas Procurando Para fazer investimentos Em hotelaria Tem vários projetos De hotelaria Aqui na região Inclusive de bandeiras internacionais Que estão vindo para cá Então é muito importante A gente estar Sempre up to date E o trade todo Envolvido No desenvolvimento Chegando aqui Rogério No carro da frente Eu vi uma placa do Paraguai Fiquei muito feliz E falei Caramba Como vale a pena A gente estar Em todas as feiras Do Brasil e do mundo Levando Santa Catarina Levando o Beto Carreiro Funciona O trabalho Esse trabalho Na mão do agente de viagens Trabalho que vale a pena De estar nas feiras Aprendendo Discutindo com a Embratur Discutindo com o Ministério do Turismo Esse ano 2017 O Beto Carreiro Estará em todas as feiras Trabalhando e fazendo Esse trabalho maravilhoso Que cada vez cresce mais O Beto Carreiro Não tem a opção Ele tem que estar Em todos os lugares Porque é o ícone De desenvolvimento Então nós temos Que estar presentes Para poder também Oferecer os produtos No Mercosul Para os produtos Como sendo um destino Então o Beto Carreiro É destino do Brasil Hoje Como Rio de Janeiro Como Foz do Iguaçu Como Salvador Hoje fazendo Como gramado Mas Santa Catarina Ganhou o prêmio De primeira do Brasil Em visitas O Beto Carreiro Tem um pedacinho De tudo Nós ajudamos um pouco Mas não Sem dúvida nenhuma Nós temos consciência Que somos destino E isso aumenta A responsabilidade Desenvolver cada vez mais E ter uma Ter uma A receptividade Do turismo Como a grande bandeira Do nosso desenvolvimento Para finalizar Presidente Primeiro agradecer Ao seu convite E hoje Passeando pelo parque Tem alguma novidade Especial Nos 25 anos Todos vão estar Passeando com as crianças Todos os personagens Qual que é a surpresa De hoje Hoje nós temos Algumas surpresas Então não posso Falar de uma só Então você vai no parque Você vai receber Inaugurações Vai ver interações Tem uma festa Muito bonita Durante o dia E no final do dia Vamos ter um Um grande final Que aí eu espero Que você possa Estar presente E registrar Às 18 horas Na praça De eventos Que vão ter Um abraçamento De todos nós Esse dia Um grande Lindo dia de festa Feliz 2017 Muito obrigado Beto Carreiro Hoje o tempo Passa voando Quando a gente Se diverte Valeu 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 A vida é como Um passeio no parque Ela é cheia De surpresas E tem momentos De emoção De vibração E de frio Na barriga Você se diverte E também sofre Mas entre altos E baixos O importante É encarar os desafios E mergulhar fundo Porque mesmo que você Se arrependa De algumas decisões No final Faria tudo outra vez Beto Carreiro 25 anos O tempo passa voando Quando a gente se diverte Bora agora Passear E bonde Unipraias Mostra aí a Luiz Os menores momentos No parque Unipraias Com o Tarcísio e o Matheus 25 anos De Beto Carreiro Hoje Em meio a um cenário paradisíaco Onde é possível encontrar Natureza Tecnologia E aventura Está o Parque Unipraias Canguriú Aqui você pode viver A emoção do yuhu Os desafios do arborismo E a sensação de liberdade Do Zip Rider Venha para o Parque Unipraias E tenha uma experiência Inesquecível Aí O programa Costa Vim Brasil Especial da PEM Beto Carreiro Hoje 25 anos De show Vila Mix Vou falar pra você Cara Aonde você no Brasil Vai ver Pedro e Léo Jorge e Matheus Somalia aí Somalia e Samaria Então vocês já sabem Quem tá feliz Bota a mão lá no céu Porque esse ano eu não sei Mas quero te agarra cada vez mais O que dá, o que dá, o que dá, o que fez Você tem que ser Alguém Vida boa lá em cima Vida boa Vida boa Vida boa Saco caiu na boa Sorreu no caminho do meu ser Bonito Foi a parte que você não entendeu Eu não quero mais Queria eu que fosse mesmo assim Mas o amor falou mais alto outra vez E olha a besteira que a gente fez O meu lençol tá todo bagunça Você deixou marcado pra todo lado Depois do meu lençol Depois do meu lençol Atenção, pé do correio Joga o meu lençol E vou embora outra vez Com o dano de meu pé Pois é, linda Sempre te atende Nesses anos de caís Tem que passar com o pé Sobrando E vou embora outra vez Adão de sua boca Usando nas vozes Sempre te atende Nesses anos de caís E temos mais do pé Sobrando nas consequências E o amor mal resolvido Gostar de você Meu pior castigo Estamos aqui com a Ingrid Ingrid tem nove atrações Nove atrações E o bebê é o quê? Dua Santana Dua Santana Gosta muito? Amo Eu vim de Porto Alegre também Fala pra mim do novo álbum Qual música você vai querer fazer? Eu gosto de Acordando o Prédio É a melhor música pra mim Não parece que você vai fazer Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Você quer muito ver? Por quê? Eu caminhei a praia inteira hoje Gosta muito do Luan? Amo Não vai lembrar de mim E se perguntar O que esse cara deve estar E joga a mão no céu que eu quero ouvir E eu vou estar O quê? O que? O que é que eu quero ouvir? Infelizmente é a coisa mais linda do mundo Vila Mix E mesmo que você não ganha na minha cantada Eu vou deixar você fumar Mas tem as suas asas pra longe de mim Só pra ver, só pra ver você cantar Vou dar arrependida que quiser A noite quero te Eu vou deixar o seu ar Mas tem as suas asas Só pra ver, só pra ver você cantar Calidade chamei Vamos pra chamei Vamos pra chamei Vamos pra chamei Muito bom, todas as rostas, as torcidas Por trás de cada negociação que acontece na Tone Veículos Há mais de 150 colaboradores Despachante, corretora de seguros própria Departamento de acessórios E um grande centro de distribuição e preparação A Tone é o maior grupo de lojas multimarcas do estado Com quatro lojas no Vale do Paraíba e Litoral Norte Além do zero quilômetro mais barato do Brasil De todas as marcas à pronta entrega E seminovos com procedência e garantia Tone Veículos Conectado com você O que faz um parque de diversões como o Trombini se transformar em uma referência nacional Quando se trata de lazer Há 60 anos divertindo o povo caissara e os turistas Centro de Diversões Trombini É hoje uma realidade incontestável No mercado de diversão sul-americano O Centro de Diversões Trombini É composto de mais de 50 brinquedos Somando suas quatro unidades Sendo duas fixas em Caraguatatuba, São Paulo Iubatuba, São Paulo E duas unidades móveis Centro de Diversões Imaculada Trombini Diversão garantida Pra você e sua família Avenida Arthur Costa Filho Avenida da Praia Centro de Caraguá Música Música Puddond Música Submercado Paulista Nós não somos o maior, mas temos o melhor Centro Educacional Caraguatá Reserve a vaga do seu filho Ligue para a tia Ana 3883-3101 O meu filho estuda no Caraguatá Eu estudo no Caraguatá Vem estudar comigo, ligue para a tia Ana Centro Educacional Caraguatá Reserve a vaga do seu filho Ligue para a tia Ana 3883-3101 O meu filho estuda no Caraguatá Eu estudo no Caraguatá Vem estudar comigo O meu filho estuda no Caraguatá É isso aí que nós estamos de volta aqui com a Zambi Brasil 25 anos de Beto Carreiro Privilégio de eu ser o único jornalista de São Paulo Convidado pelo presidente do Beto Carreiro Para estar lá Agora estamos de volta aqui Agora para finalizar o programa Eu trouxe três presentes para vocês E quero saber E vou fazer vocês abrirem Para ver se eu acertei O tipo de bebida que vocês gostam Vamos lá, vamos lá Mas vinho Antes de encerrar Só queria um adendo Um parênteses, um adendo É uma pena O Beto Carreiro antes de falecer Queria montar um parque aquático na nossa cidade Infelizmente não conseguiu Não sei se foi para os políticos Não vem ao caso agora Mas acho que se ele tivesse montado Um parque aquático no emissário aqui Seria maravilhoso Seria maravilhoso O que falta para Santos De algum complexo de lazer Que está faltando Que o Paulo Alexandre não acertou? Não é nem da gestão do Paulinho Mas na época Se tivesse pego o emissário Que é um espaço enorme Entendeu? De frente para o mar Mas o Beto Mansur tentou na época Montar o museu pela lá E não conseguiu É, não conseguiu Aí a gente vai... Política, né? A gente sempre vai montar lá Volta em cima Mas é só para o Beto Carreiro Seria muito importante aqui para nós Vamos ver, vamos ver Sandrinha, Sandrinha, vem cá Deixa eu só adivinhar Deixa eu adivinhar Deixa eu adivinhar Essa daqui, deixa eu ver Essa daqui, ó Eu que fiz o pacote Deixa eu ver se eu sei Tiraram... Não, não, esse aqui eu sei Esse aqui é do Crico Esse aqui é seu, abre aí Pode ver se não é Esse é seu, abre aí, abre aí Abre aí, abre aí Eu que fiz o pacote Caraca, aí sim, garoto É bom demais, é bom demais É bom demais É bom Agora vamos ver aqui, ó Marquinho, Marquinho, Marquinho Muito obrigado Marquinho Por favor, por favor Só chama, chama para mim o filho dele O Igor O Igor, o Igor O Igor, o Igor Oh, irmão, muito obrigado, hein Mas você não gosta, né, Marcão? É, não gosto muito Mas vamos ter o prazer de degustar juntos Mostra para mim, mostra na câmera Mostra na câmera Ó, na falta de alguma bola Você tem mais uma, viu? É, quando a gente precisar de água Não temos alguma Agora, Portuga O seu foi mais especial O seu tem algo especial aqui Tem muito mais bolas É, não sei, não sei Mas eu acho Foi uma questão de decoração Uma questão... Tira as bolas Vamos, vou tirar as bolas para o lado, não é? E agora vamos tirar aqui o... Nossa Senhora Muito obrigado Príncipe... Príncipe do quê? Do Dão Mas por quê? Você ama esse vinho É, por ser português Por ser uma região privilegiada de vinho E muito, digamos Muito agradada por muita gente Muito agradada Pelo público E não só Tivo o privilégio de conhecer pessoalmente também Sendo português E os meus sócios vão ter o privilégio de tomar uma garrafa destas Não aqui no Brasil, mas sim em Portugal Em breve, em breve? Em breve, em breve Depois da inauguração do Joá, em abril Exatamente Onde eu vou trazer o Frank Sinato Vamos trazer o Frank Sinato agora o seguinte Pra finalizar Eu quero convidar o Rico aqui, o filho O garoto mais adorado da família Vira aqui, vira aqui de frente aqui, vira aqui Lembra que eu te falei antes Que você fez umas imagens da festa Lembro Que você ia ganhar um presente Que você ia guardar o resto da sua vida Sim Quero saber Que horas são? São Uma e Uma e um Uma da manhã Do dia 1º de janeiro de 2017 Vamos ver quanto tempo esse relógio vai durar no seu pulso Esse presente é seu Obrigado Coloca no pulso Um abraço pro seu tio aí, cara Olha o meu Deus Cara, você não sabe a minha felicidade de saber Que eu tenho certeza Que você vai cuidar com ele com carinho Agora põe ele certo, tá errado Porra É errado Vira aí É emoção É emoção É até emocionado Esse é o relógio Vira aí É Invite da Ótica e Lúcia do São Sebastião Que seu pai É O Marquinho e o Portuga São meus irmãos E a partir de hoje Você é meu afilhado E vai pra Disney comigo ainda Vamos pra Disney Vamos pra Disney então Galera Até semana que vem Se Deus quiser Forte abraço e um beijo no seu coração Qual o nome do DJ? É Everton Wellington 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 Mostra Os melhores momentos Dessa grande festa Avenida Palace 2017 É nóis Valeu Feliz ano novo Valeu Valeu Amém. 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 Amém.